Oi meus amores, tudo bem? Que coisa boa e estamos juntos mais uma vez. E para começar a nossa linha, vamos fazer a nossa oração juntinhos? Querido Pai, obrigado Senhor por este momento. Obrigado Pai por estar nos cuidando e nos abençoando a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. E vocês gostaram da história de ontem do rei? Que história legal, né galera? Pois então, nós vamos continuar trabalhando sobre a história de reis. Mas hoje vocês vão criar lá com material de apoio uma fantasia para vocês, certo? E vocês vão registrar aqui na folha 173. E lá no nosso material de apoio, nós temos as pedras preciosas que vocês podem destacar e fazer uma fantasia, ó, bem legal, bem bonita. Certo galera? Então vamos fazer essa atividade juntinhos. Não esquecendo que hoje é dia de aula online e nós vamos realizar essa atividade juntinhos também na nossa aula online. Eu aguardo vocês. E na página 170 e 4, que é nessa página aqui, nós temos duas parlendas de reis que a profe vai ler para vocês. Depois vocês vão pintar onde aparece a palavra rei. Está aqui embaixo a palavra rei de saque. Olha ali galera, palavra rei. E daí nós vamos pintar onde aparece nas parlendas. A profe vai ler a primeira para vocês. Gostaram dessa? Calma que tem outra. O rei mandou me chamar para casar com a sua filha. Só de dote ele me dava Europa, França e Bahia. Me lembrei do meu ronchinho, da roça e do meu feijão. O rei mandou me chamar. Ô seu rei, não quero não. Qual das duas vocês mais gostaram? Podem escolher uma das duas e ilustrar a parlenda, né? O que conta a historinha dentro do quadradinho. Certo? E vamos para a nossa próxima página. Que é aqui na página 175. Essa página para vocês observarem essas imagens. Eram como as crianças se vestiam antigamente. Bem diferente de como nós nos vestimos hoje, não é mesmo? Pois é galera. Alguém usa algum tipo de roupa ainda parecido, semelhante com o que está aqui? Ou até mesmo igual? Se sim, registrem aqui na página do livro, certo? Porque mesmo o tempo passando, às vezes algum objeto, algum acessório, alguma peça de roupa ainda está na nossa atualidade. Então olhem bem essas figuras e vejam se vocês ainda usam alguma desses itens e registrem aqui na página 175 que item é esse. Se vocês não têm nenhum desses itens, não precisa registrar. Mas é interessante a gente observar como mudou o jeito de se vestir de antigamente para hoje. Não é mesmo? Olha o tamanho do vestido dessa moça. Bem grande, né? Devia ser muito pesado e muito incômodo. Então ainda bem que a moda foi mudando, né galera? E aqui nessa folhinha, na página 176, nós vamos saber que as roupas têm tamanho. Imagina só a prof numa loja comprar uma roupa sem saber que tamanho a prof usa. Vou comprar uma roupa infantil? Ou vou comprar uma roupa muito maior do que a que serve mim? Não, eu preciso saber qual é o tamanho da minha roupa. E aqui nós temos as etiquetas com números de roupa. Tamanho 2, 4, 6 e 8. Vocês vão fazer uma marca na etiqueta com um número maior. Maior. Depois, no primeiro quadradinho aqui embaixo, vocês vão copiar o número menor. Então, vocês vão fazer uma marca na etiqueta de número maior e copiar o número da etiqueta menor. E no segundo quadradinho, vocês vão colocar qual é o número que está na roupa de vocês. Vamos espiar aí na etiqueta da roupa de vocês, ver que número é e vamos colocar aqui no quadradinho. Certo? Ali embaixo, nós temos algumas etiquetas que vêm em algumas peças de roupas. Na primeira, são roupas delicadas que devem ser lavadas à mão e não colocadas na máquina. Na segunda, lavagem normal na máquina. Pode botar lá na máquina de lavar, para lavar que não vai estragar e não vai danificar o tecido da roupa. No terceiro, diz que não é para lavar. Então, existem sim alguns itens que não podem ser lavados, senão eles vão ser danificados. Ali no próximo diz, passar a ferro normalmente. Então, pode passar o ferro para tirar o amassadinho, bem tranquilo, que não tem problema. E no outro, diz que não pode passar a roupa. Se passar a roupa, vai estragar o tecido. Pode grudar, pode queimar. Então, não passar a roupa. Certo? Bem legal a gente saber dessas dicas. Porque futuramente, quando vocês forem comprar as roupas de vocês, vocês também vão ter que saber dessas dicas. Certo, galerinha? E agora aqui, a nossa última página de hoje, é o jogo do varal, que vocês podem jogar com a família. Vocês vão destacar o dado e vão montá-lo. E vão destacar as pecinhas para jogar aqui, no varal. Mas isso nós vamos fazer também na nossa online. Vamos jogar juntos hoje. Que delícia! E agora, a prof vai deixar para vocês a atividade do nosso livro de artes, que é essa daqui. Na página 20, nós temos essa obra, que são peixes, mas não são iguais. Porém, são da mesma espécie, são peixes. E na página ao lado, vocês vão colocar figuras do mesmo animal, só que de tipos diferentes. Pode ser do animal da escolha de vocês. Cachorro, gato, passarinho, peixe, cavalo. Vocês vão escolher um animalzinho e vão pegar figuras diferentes desse animal e vão montar nesta página. Certo? E a prof deixou de ter linha de casa para os alunos aqui da escola, a próxima página, que é criar um animal suspenso, com material reciclado. Essa atividade, os colegas de vocês vão fazer em casa e trazer para a escola. Vocês vão fazer em casa e vão mandar uma foto para a prof, que a prof quer ver essa obra de arte. Vocês vão fazer com material reciclado, vão fazer um bichinho da escolha de vocês, que possa ser pendurado. Ele vai ser uma obra suspensa. E depois, ali na página 23, vocês vão desenhar o que vocês criaram. Qual foi essa obra de arte de vocês? Certo, meus amores? Então, por hoje é isso. Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã.